Queria inicialmente dar as boas-vindas a Dandara Tinoco, uma antiga amiga e conhecida de todos nós aqui, de todo mundo, eu acho que trabalha nesse tema. Dandara se junta a gente hoje para falar sobre comunicação e acho que não poderia ter ninguém melhor para a gente ter essa conversa hoje. A Dandara sabe tudo de comunicação, então para vocês que estão aqui hoje, preparem-se para um workshop incrível que a gente vai ter. Bom, eu conheço algumas carinhas por aqui, né, mas vou me apresentar de todo modo. Eu sou a Dandara, como a Carol falou. Trabalhei seis anos no Igarapé, então tem pouquinho tempo que eu saí, então estou me sentindo de alguma forma visitando uma casa antiga, né, mesmo que virtualmente. E tenho um carinho muito grande por esse projeto. Eu comecei a trabalhar com inserção de egressos no Igarapé no início de 2018, então acompanhei, né, e estive envolvida na gênese desse projeto e fico inclusive muito feliz de ver o portal saindo, né, do mundo das ideias e indo para o ar, porque foi um projeto concebido com muito carinho e a muitas mãos e com muitos, acho que com muitos insumos colhidos das próprias pessoas que trabalham em projetos de inserção de egressos, o que certamente fez com que esse produto faça muito mais sentido. Bom, eu sou jornalista e sou pesquisadora e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês, na verdade a Carol falou de saber muito, mas eu queria dividir um pouco os aprendizados que a gente teve nesses anos trabalhando com esse tema e com a comunicação desse tema, mas eu acho que, como a Carol falou, seria super bacana poder ouvir também vocês, porque eu acho que a troca é sempre um lugar mais interessante da gente estar juntos. É, para a gente começar, é, eu tô, eu quis fazer um overview um pouco só para a gente, eu sei que provavelmente tem aqui pessoas que têm mais envolvimento com a parte de comunicação e talvez menos envolvimento com a parte de comunicação, então eu acho importante quase que dar um passo atrás e quando a gente fala de comunicação, afinal, do que a gente está falando, né? Então, primeiro eu acho que é super importante a gente pensar na infinidade de funções que a comunicação pode ter. A gente pode informar que é talvez uma das naturezas mais óbvias da comunicação, mas a comunicação também serve para educar, serve para sensibilizar, serve para convencer as pessoas de alguma coisa, serve para qualificar o debate, serve para elucidar pontos que não estão claros também na discussão pública, para promover ações, para promover projetos, enfim. A possibilidade de funções da comunicação é muito ampla. A possibilidade de atividades envolvidas na comunicação também, e quando a gente está falando, eu acho importante falar disso quando a gente está falando de projetos de inserção de pessoas egressas, porque eu sei que muitas vezes as equipes são extremamente pequenas, então eu estou querendo trazer aqui o quão ampla é a comunicação, até para a gente pensar o que dentro dos recursos humanos que a gente tem disponíveis é possível de ser feito. Então, quando a gente está falando de comunicação, a gente pode estar falando de comunicação institucional, né? Ou seja, a organização contando um pouquinho quem ela é, quem são as pessoas que trabalham ali, ou o projeto. A comunicação de projetos, mas aí mais no sentido de projetos que nasçam dessa organização, então pode ser uma campanha, pode ser uma publicação, pode ser um livro, pode ser, enfim, uma arrecadação para um momento específico. Em algumas organizações a gente fala também de comunicação interna, né? Que é, que mesmo que a gente não dê esse nome, isso é feito o tempo inteiro, pode ser um grupo de WhatsApp, às vezes, a comunicação interna, mas ela é super importante para que as pessoas estejam na mesma página. É, uma parte que tem crescido muito, como eu imagino que vocês saibam, é a parte de marketing digital, que aí, muitas vezes embaixo desse guarda-chuva, está desde a parte de site, também de redes sociais, enfim, uma série de especialistas hoje tem se dedicado só a isso, né? Com o crescimento aí da, do mundo online, né? Para a importância da comunicação. A gente fala também de métricas, que às vezes é uma parte, enfim, negligenciada até da comunicação, mas que cada vez mais as pessoas entendem o quanto é importante você medir os resultados das ações de comunicação, justamente para fazer com que as próximas ações sejam mais bem pensadas e possam, de alguma forma, aproveitar os aprendizados, né? Que foram, que foram tidos aí, né? Que foram, que foram feitos em meio a um projeto anterior. Produção de conteúdo, que é um guarda-chuva hiper amplo, mas que pode envolver desde uma parte de fazer um texto de e-mail, de newsletter, né? Até vídeos, por exemplo, para redes sociais, que também é uma área que tem crescido muito. E, em muitos lugares, a parte de design também está aí dentro da área de comunicação. No Igarapé, por exemplo, a gente, né? O Leandro, que está aqui com a gente, hoje é a pessoa que está à frente da comunicação. E embaixo do guarda-chuva dele tem uma equipe de design também, porque a forma e o conteúdo precisam estar dialogando sempre. E eu trouxe aqui também, isso aqui, na verdade, é uma amostra dos diversos canais que podem estar envolvidos na comunicação. E esse, esse é um ecossistema que ele está crescendo quase todo dia. Quase todo dia a gente escuta falar de um aplicativo novo, de uma plataforma nova. Mas eu trouxe aqui só algumas opções, né? De por onde as organizações e os projetos podem falar. Então, desde um site da organização, até uma parte mais de blog, que pode trazer, por exemplo, textos de opinião, que a organização queira publicar. Até a parte de newsletter, né? Que é aquele envio que a gente faz por e-mail para uma base de pessoas que está cadastrada e que se interessa para o nosso projeto. Mencionei aqui uma série de redes sociais também e o próprio WhatsApp, que vem sendo uma ferramenta de comunicação aí importante também. E aí, aqui, a gente começa a entrar um pouco mais na parte, né? Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o universo gigantesco que a gente está falando quando a gente está falando de comunicação, eu acho que é um, é importante a gente aterrissar um pouco para o que a gente está falando quando a gente fala da comunicação de projetos como projetos de inserção de pessoas egressas, né? E aqui eu estou falando de comunicação de propósito. Eu faço uma brincadeira aqui, né? Porque eu acho que quando a gente pensa a razão de ser da comunicação, é uma reflexão que eu tenho feito cada vez mais, principalmente quando a gente está falando de comunicar causas, né? E comunicar também pesquisas, por exemplo, que eu acho que a natureza é fundamental aqui da maior parte dos projetos envolvidos, a gente está falando, na verdade, é muito importante que a comunicação seja quase que um garçom, né? Do valor que aquele projeto carrega. O que eu quero dizer com isso? É, eu entendo que antes de se pensar a comunicação, é preciso ter uma clareza muito grande, um entendimento muito grande de qual é o propósito do projeto. A comunicação, ela deve servir ao propósito do projeto. E não apenas a gente pensar, eu adoro pensar em coisa bonita, tá, gente? Eu gosto de coisa bonita, eu sempre falo isso, eu brinco com isso, mas eu acho que antes da gente pensar na beleza do texto, na beleza do post, a gente tem que pensar, tudo bem, mas o que que a gente quer com isso, né? O que que o nosso projeto quer? Então, assim, acho que a primeira pergunta sempre pra gente pensar numa boa comunicação é encontrar o porquê. E encontrar, inclusive, às vezes, ter que fazer um exercício institucional, né? Um exercício do projeto de pensar, tudo bem, mas qual é a razão de ser do nosso projeto e de que maneira a nossa comunicação é, entrega, é, ajuda a gente a mostrar pro mundo qual é a nossa razão de ser e qual é o objetivo que a gente quer conquistar. É, eu trago aqui uma listinha de perguntas que eu acho importantes, assim, eu trabalhei muitos anos como repórter, então eu acho que as perguntas são sempre o jeito mais legal da gente começar a fazer qualquer coisa, né? Eu entendo que quando a gente começa com dúvidas, a gente chega a resultados muito mais interessantes. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que sempre são o meu horizonte quando eu quero conversar com alguém pra entender como que a gente desenvolve um plano de comunicação. E aí, já trazendo uma coisa bem prática, que eu acho muito importante que a área de comunicação, ou a pessoa de comunicação, ou quem estiver responsável pela comunicação, precisa estar muito em contato por quem tá responsável pelo projeto, ou pela captação, ou pela pesquisa, enfim, quem tá, é, justamente quem é o dono daquele propósito, é, que a comunicação vai ajudar a entregar, ajudar a chegar. Então, pra além dessa pergunta de qual é a razão, né, do lançamento, ou da campanha, ou da ação existir, é super importante se perguntar com quem a gente quer falar. E aí, eu tô falando de pensar mesmo desde qual qual é, por exemplo, a idade dessas pessoas, se a prioridade no momento é falar com homens, se é falar com mulheres, qual é a profissão dessas pessoas, qual é o nível de escolaridade dessas pessoas, é traçar um pouco quem é o seu interlocutor ideal, no sentido, justamente, de você pensar, por exemplo, já antecipando uma pergunta que tem aqui, por onde que essas pessoas se informam? E assim, conseguir escolher quais são os canais que a gente vai usar pra falar com essas pessoas. Mas tem outras perguntas que são super importantes, né, o que que a gente quer dizer? Então, assim, é, quais são ali as três frases que é importante de serem entregues nessa campanha, ou nesse, nessa peça de comunicação? É, se a gente quer convencer essas pessoas de alguma coisa, né, a gente quer que elas façam alguma coisa a partir daquela comunicação? É, já antecipei aqui por onde essas pessoas informam e também como a gente pode saber se foi bem sucedido ou não. Essas perguntas, como que a gente aterriza ela na realidade? Essas perguntas, elas podem virar um plano de comunicação. Então, né, pra quem não é da área aqui, um plano de comunicação nada mais é que um documento, que pode ser um Google Doc, pode ser um PPT, no qual há um alinhamento entre todas as partes envolvidas naquele projeto sobre como é que vai ser a comunicação naquele determinado momento. É, então assim, quando eu tô falando aqui de qual é a razão, né, a gente pode botar isso no plano de comunicação como os objetivos. Então, colocar ali dois, três objetivos daquela ação de comunicação. Com quem a gente quer falar é o público-alvo. O que a gente quer dizer são as mensagens centrais, né? É, se a gente quer convencer alguma coisa, alguém de algo, a gente pode dizer que é o chamado pra ação. Que, enfim, na área se fala muito em call to action, mas eu preferia aqui, né, usar o nosso bom português. Mas é, a gente tá querendo chamar essas pessoas pra fazer alguma coisa? A gente quer, por exemplo, que elas doem uma determinada quantia de dinheiro a partir daquele post? Ou a gente quer que elas assinem uma petição? Ou a gente quer, por exemplo, que elas se voluntariem pra trabalhar no nosso projeto? Então, o que a gente tá querendo? Qual é a ação que a gente espera que essas pessoas tomem depois de verem ou aquela newsletter, ou aquele post, ou aquele, enfim, vídeo, né, que a gente produziu? Por onde essas pessoas se informam, justamente ajuda a gente a definir o que a gente vai fazer. Eu gosto de brincar que, às vezes, por exemplo, o podcast virou uma coisa muito, enfim, popular, no sentido, popular talvez não seja a melhor palavra, mas podcast virou uma coisa meio da moda, né? E aí, várias vezes já me falaram assim, poxa, mas vamos fazer um podcast sobre tal assunto? E podcast, embora tenha virado uma coisa da moda, ainda é um tipo de produto que acessa níveis de escolaridade muito específicos, né, faixas etárias muito específicas. Então, eu sempre devolvi pra pessoa, assim, tudo bem, mas o que a gente quer com esse podcast, né, por exemplo? Porque, assim, eu adoro podcast, tá, gente? Eu sou super podcasteira, consumo muito podcast, mas, assim, eu entendo que só faz sentido a gente fazer um podcast sobre um determinado assunto se, de fato, o público com quem a gente quer falar consome podcast, né, por exemplo. E a mesma coisa eu falo pra redes sociais ou pra vídeos também, né? Vídeos, em geral, por exemplo, quando a gente tá falando de uma animação ou algo assim, tem um custo super alto. Então, será que faz sentido mesmo a gente fazer um vídeo dessa forma? Então, aqui é muito mais uma coisa da gente não pensar na comunicação sem fazer algumas reflexões anteriores que levem a gente a fazer as melhores escolhas, inclusive aproveitando os recursos da melhor forma, tá? E também a questão das métricas, né? Então, como que a gente sabe se a gente foi bem sucedido? A gente, por exemplo, quer medir a visualização de um vídeo? A gente quer, por exemplo, medir quantas pessoas abriram a newsletter que a gente mandou? A gente quer medir quantos jornalistas compareceram ao evento que a gente fez, né? Ou quantas matérias foram publicadas a partir de um release que a gente enviou? Então, é importante se fazer essas perguntas no momento do planejamento, eventualmente até já traçar, né? Já prever um pouco aonde a gente quer chegar. Não, a gente quer cinco reportagens sobre essa publicação que a gente quer lançar. Ou a gente quer 50 pessoas voluntárias a partir desse post que a gente vai fazer. Para a gente ter um pouco uma medida de temperatura de se a nossa ação de comunicação foi bem sucedida e isso justamente para conseguir planejar as próximas de uma maneira mais qualificada.